Amém. A Páscoa é a consciência de Jesus Cristo. É o saber que retorna sobre si mesmo e que toma por centro a pessoa própria humana. Que se supõe no lugar de decidir julgar e julgar sim. Amém. A Páscoa é a consciência de Jesus Cristo. A Páscoa é a consciência de Jesus Cristo. A Páscoa é a consciência de Jesus Cristo.